Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Hyundai New Elantra 2018. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito, inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O New Elantra 2018 chega em duas versões, o GBZ5 e o GBY8 e pode ser comprado nas cores branco, prata, preto ou azul. O Hyundai New Elantra 2018 chega com motor 2.0 de 4 cilindros em linha. Este motor tem 167 cavalos de potência coetanol e 157 com gasolina. Tem 20,6 kgfm de torque coetanol e 19,2 com gasolina. Este motor faz 6,3 km por litro na cidade coetanol e 9,1 na estrada, enquanto que com gasolina é 9,5 km por litro na cidade e 13,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 195 km por hora. O New Elantra 2018 tem 4,57 m de comprimento. Tem 2,70 m de entre-eixo. 1,80 m de largura. E 1,46 m de altura. Tem um tanque de combustível de 56 litros. E a capacidade do porta-malas é de 407 litros. Vem com transmissão automática de 6 velocidades. Direção com assistência elétrica progressiva. Freio a disco nas 4 rodas. Rodas de liga leve de 16 polegadas. Principais itens de série do Hyundai New Elantra 2018 versão GBY8 são Acabamento das portas em couro. Apoio de braço deslizante. Ar-condicionado automático duas zonas. Com saída de ar para o banco traseiro. Piloto automático. Botão Start-Stop para partida sem chave. Câmera de ré. Central de entretenimento com tela Talk Screen. Rádio integrado. Leitor de MP3, GPS e Bluetooth. 6 alto-falantes. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade. Controle elétrico dos vidros com função 1 toque para o motorista. Console central com porta-copos e porta-objetos. Entrada para iPod, USB e auxiliar. Lâmpada de aviso de cinto desatado. Só para o motorista. Luz de leitura dianteira individual. Luz ambiente central e no porta-malas. Painel de instrumento com computador de bordo. Supervision em LED de 3,5 polegadas. Para-brisa com faixa DHD. Para-sóis com espelho de vaidade para o motorista e passageiro com iluminação. Retrovisor interno dia-noite. Sensor de chuva. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Controle remoto de abertura e fechamento das portas e porta-malas. Teto solar elétrico. Tomada de 12V. Vidros verdes. Volante de 3 raios com controle de áudio Bluetooth e piloto automático. Bancos revestidos em couro preto. Bancos traseiros rebatidos 60x40. Faróis com acendimento automático. Grade frontal com detalhes cromados. Lanternas traseiras luz de freio e backlight em LED. Faróis de uso diurno em posição em LED. Maçanetas na cor da carroceria. Rebatimento elétrico dos retrovisores com comandos elétricos e de aquecimento. Correpetidores em LED na cor da carroceria. Sistema de freios ABS. Distribuição eletrônica de força. Airbags frontal, lateral e de cortina. Isofix, célula de sobrevivência, coluna de direção retrátil, barra de proteção lateral, cinto de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis com regulagem de altura, cinto de segurança traseiros laterais de 3 pontos retráteis, desembaçador automático do para-brisa, estepe temporário e trava de segurança para criança nas portas traseiras. O Hyundai New Elantra 2018 sai a partir de R$ 90.414. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Hyundai New Elantra 2018. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha deste Hyundai. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!